Oi gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse lindo quadro que também é uma luminária. E a lista de materiais eu vou deixar aqui no box de informações para poder facilitar. Nós vamos começar imprimindo o molde que eu também vou deixar aqui no box de informações. E você vai imprimir ele em modo espelhado, numa etiqueta transparente. E depois você vai cortar as partes bem aproximadas para poder ficar do tamanho do quadro. Dependendo do tamanho do seu quadro, você vai poder colocar a página inteira, cortando só as laterais, que são os arabescos, para ficar em cima e embaixo. E aí vai colando tudo da maneira que você deixou arrumado antes de começar a colar. Para poder já colocar tudo no lugar certinho. E fica dessa forma. Agora vamos pegar um papel manteiga, esses de cozinha mesmo, que serve para fazer comida. E vamos colar com cola quente só nas bordinhas. Depois que ele estiver todo colado bem esticadinho, é só cortar as rebarbas com estilete. Cuidado para não se machucar. Pessoal, eu queria aproveitar para convidar vocês que ainda não são inscritos no canal, para conhecerem melhor o canal e se inscreverem. E depois que estiver tudo coladinho já, nós vamos pegar um bocal que é para a lâmpada pequena. Eu vou deixar tudo anotado aqui para vocês. E vamos colocar aqui, prender o fio no bocal. Essa ligação elétrica, essa parte da tomada e do interruptor, já tem vídeo aqui no canal, vários. Mas eu vou deixar um aqui também no card, para vocês poderem olhar melhor como faz a parte elétrica. E é só prender o bocal com um parafuso bem pequenininho dentro do quadro. Depois que já estiver preso, vocês vão pegar essa lâmpada pequena aí. O nome dela é Lâmpada Chupeta. Eu não sabia, eu fui pedir, eu falei que eu queria uma lâmpada pequena, um bocal pequeno. O vendedor da loja soube dizer certinho qual era. E aí depois é só fechar o quadro com aquela tampa de trás. E está pronto e ele fica uma graça. Durante o dia ele está decorando como um quadro. E a noite é uma luminária. Principalmente para quem tem medo de escuro. Então se você gostou, deixa esse like aqui para mim bem azulzinho. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.